Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Antes de começar esse vídeo e aparecer aqui como de costume Vou explicar pra vocês um pouquinho do que tá sendo esse novo quadro aqui do meu canal Do acampamento que eu fui passar alguns dias morando na barraca lá na praia branca Que é a última praia do Guarujá Se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá vendo dessa saga Esse é o terceiro episódio desse quadro novo aqui do meu canal Tem o primeiro e o segundo vídeo também E eu deixei linkado aqui em cima na playlist Se você quiser ver o primeiro e depois o segundo Depois vou até assistir esse terceiro, mas se quiser assistir esse de cara assiste aí que tá muito legal O primeiro vídeo eu gravei pra vocês Eu comprando as coisas para o acampamento, a barraca, o colchão Tudo que precisava assim pra acampar, arrumando minhas malas O segundo vídeo eu ensinei pra vocês como chegava na praia branca Todo o percurso que tinham que fazer Eu chegando lá, eu montando a barraca, também gravei tudo pra vocês, tá muito legal E o terceiro vídeo é esse aqui que vocês vão assistir Que já eu aproveitando um pouco mais do lugar Mostrando onde eu almocei, o que tem pra fazer lá É muito gostoso, é uma vibe super top Esse é o terceiro vídeo dessa saga Vai sair só mais um, que vai ser o quarto E eu espero que vocês estejam gostando Comenta muito aqui embaixo o que vocês estão achando sobre esses vídeos E é isso, meus amor, vamos pro vídeo Oi, gente, tudo bom com vocês, meus amor? Antes de começar esse vídeo, quero dar uma mega dica pra você Que quer receber uma renda extra sem ter que sair de casa Utilizando apenas o seu celular ou computador Então eu vou te apresentar a Binomo Um app de negociação honesta Mas agora você deve estar se perguntando Min, o que é a Binomo? Binomo? O que é isso? Nunca ouvi falar Tem, tá aí que eu vou te explicar A Binomo é uma plataforma de transações online Onde através da análise do gráfico Você tem que ver se ela tende a subir ou a descer A Binomo é um aplicativo simples de se usar Coloquei até aqui esse óculos, gente Pra falar o melhor pra vocês O site pode ser feito em alguns minutos Ou até três dias Pra sua conta bancária Ou carteira digital bem legal As opções que estão aparecendo aqui na tela São as opções bancárias para depósito Sabe, ó Que lindos é que vocês poderem levar a série agora Lembrando também que tem o risco de perda de capital Pra mostrar pra vocês como que funciona de verdade Eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real Então vamos lá, gente É muito fácil Bom, gente Vou mostrar pra vocês como que investe É bem fácil Eu vou investir aqui R$400 E eu acho que o gráfico vai subir E vamos esperar pra ver Se tiver tudo certo Meu rendimento vai ser de R$728 R$728 Tá subindo E um Deu certo Ai, ainda bem, gente Tô ansiosa Rendimento em R$728 Ainda bem, deu tudo certo É muito fácil de investir Você que não tá investindo Você tá perdendo oportunidade E se você ainda não entendeu Como que utiliza a plataforma E não quer sair investindo seu dinheiro Sem consciência Fica tranquilo Que a Binomo tem a solução Clicando no primeiro link Aqui na descrição A Binomo te disponibiliza Uma conta demo Com R$4.000 Pra você treinar bastante Antes de começar A realmente investir Lembrando que a conta é com dinheiro fictício E utilizando meu cupom Que tá aparecendo aqui na tela Você automaticamente Duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, depositando R$40 Automaticamente você vai pra R$80 Ou depositando R$100 Automaticamente você vai pra R$200 Gente, o valor mínimo Do primeiro depósito É R$40 E a plataforma É pra maiores de 18 anos Eu já sou uma binomista Isso vocês já sabem E vocês? Tô começando esse segundo vlog Da saga do meu acampamento Eu e o Cauê A gente veio acampar Aqui na Prainha Branca Se vocês quiserem ver a gente Comprando barraca A gente pegando botinho Pra chegar aqui Ensinando como chegar aqui Vou deixar o link aqui na descrição Esse é o segundo vídeo dessa piada A gente veio almoçar Aqui no restaurante Chamando a Laricas, né? Pedimos um estrogonofe de camarão Uma delícia A gente montou a barraca Depois voltou lá Vou montar pra vocês E acho que a gente vai ficar aqui Até terça, né, Vida? A gente chegou domingo E acho que a gente vai ficar até terça Ainda não marcou pra sexta Só que a gente Só que a gente se enrolou Dois dias Gente, aqui é muito ruim Só tem um reguizinho Tem gente Sim Estamos esperando o almoço Olha que lindo, gente Chegou nosso estrogonofe de camarão Arrozinho e batata Eu ia derrubar água Dentro do estrogonofe Que lindo, gente Eu tô muito feliz A gente veio na feirinha Mas já tá fechando Olha que legal As camisetas tie-dye Gente, aqui tem pousada também Pra quem não quiser ficar em barraca E quiser passar no final de semana Que tem pousada Mas a parte mais legal é a barraca Tem piscina, chuveiro, frigobar Sem colchão Gente, aqui tem tipo uma vila, ó Tem pizzaria Tipo uma guilhinha Aqui é a casa? Nossa, tudo legal Tipo um barzinho Eu adorei aqui Tá fechado? Aqui é a minha manhãzinha cedo Pra comprar pão Ai, vamos fazer café Ô, Vida, eu me perder Sozinho aqui nesse lugar Muito bomba, mano Muito tempo Tipo, é um barzinho Que rola uns bagulho de reggae Patens, show de reggae Uns DJ de reggae Uns douggae Um bagulho bomba Aqui, mano Indiano Legal Que linda noite Estamos voltando pra barraca Gente, cabelo Coisa mais fácil do mundo Deixa eu tratar Vem me pegar a saia A gente tá tocando umas musiquinhas aqui Nossa, tudo Com um wallzinho Pegamos a saia com um greco Né? Delícia Já voltamos pra barraca, gente Já jantamos Agora vamos tomar um açaizinho Nosso saia ali na cadeira Açaí com... Gente, tragam muito repelente Porque os musiquetecs estão picando tudo E eu passei... Yasmin tá tipo no limite Estamos aqui há 3 horas Jogados Sem sinal de... Gente, tô sem sinal Tô sem nada Tô no desespero aqui, véi Tô descansando O povo do barulho do mar, gente Dois na missa Queria novos ares Mas é o seu que tá por perto Liga uma caixinha Tá com sono? Gente, coloquei um eletrônico agora Tô sendo a DJ agora, gente Vamos dar uma passeada na praia Vamos Nossa casa Olha essa lua Estamos ouvindo o Matirruti Olha a lua que linda, gente Bom dia, gente Acabamos de acordar Na verdade já faz um tempinho Agora são 8h20 A gente acabou de acordar Mudamos a barraca de lugar Não é mesmo A gente dá uma sobra É verdade A gente tava com a barraca ali Só que a gente acordou Tava muito quente Tava batendo muito sol E aí a gente colocou ela aqui Agora tiramos o colchão Vida, por que você tirou o colchão da barraca? Pra ficar mais espaçoso Não ficar bagunçando Eu ia dormir no colchão Passando repelente, gente Aqui tem um monte de mosquito Olha que dia lindo Gente, olha esse dia Que lugar Incrível A praia vazia Nossa, a barraquinha Vamos tirar as coisas da barraca Colocar aqui pra dar uma limpada nela Uma chacoalhada E é isso Acabamos de dar uma chacoalhada na barraca Tirar toda a areia Vou colocando o colchão de volta Uma nova barraca no mesmo Ah, eu queria dar uma dormida Pra acordar, tomar um banho e tomar café Mas acho que a gente já vai tomar café Olha a nossa barraca Fica toda arrumadinha, gente Nossas coisas aqui do lado Ali a bolsinha Tudo bem arrumadinho Acendemos um incêndio Que vai estar pro Paulo Santo O que você tá fazendo? Evaporando a picada do meu É isso Ai, gente Eu tô tão feliz É que é muito gostoso de ficar Relaxar É tipo um lugar bem Bem de paz mesmo Vou pegar uma marquinha daqui a pouco Agora já são 8h30 Ainda Ainda O dia que demora muito pra ficar, né? Não, mas que ótimo Gente, esqueci de gravar pra vocês Mas eu e o Cauê acordamos Aí eu coloquei a bateria da câmera pra carregar dentro da casa da tia Que é a que cuida do campo em que a gente tá Aí a gente foi tomar café Eu comi um X churrasco Ele comeu dois mistos quentes A gente comeu queijinho Íhamos agora descansar Ele tá dormindo em uma barraca Morto Eu tô aqui na canga E a gente não tá na praia porque tá muito sol A gente vai engreir no mar Seu cabelo até molhado A gente acordou muito cedo Comeu o dia todo na praia Cansa Agora é tipo meio dia A gente já fez um monte de coisa Mas é super gostoso Eu vou dar uma descansada aqui E depois eu acho que eu vou Tá no mar Dar um tipo Vou gravando pra vocês Ai, mas é isso Eu tô adorando Se vocês nunca vieram pra cá A gente vem Vale a pena conhecer É super facinho de chegar É muito gostoso E aqui é campada Aqui aluga a barraca também Nesse campinho que a gente tá da tia A gente tirou nossa barraca de lá, né? A gente vai gravar vocês de manhã Aqui é bem mais gostosinho Estamos debaixo assim Da sombra da árvore Ai, não entra tanto sol na barraca Tô aqui deitada na canga O campinho tá vazio Só tem a nossa barraca Só tem a nossa e aquelas duas ali Ó a praia Ai, sai o portãozinho Dá de cara com o mar Delícia Calma, ele tá dormindo Eu tomei uma ducha de água gelada lá atrás Tem um chuveiro aqui atrás Onde a gente toma banho, gente Tem um que é de água gelada E um que é de água quente Também de água gelada Uma delícia Estendi minha canga ali E vou tomar um solzinho Aqui minha canga Que delícia Olha esse mar Tomar vergonha na cara Aqui eu tô bem branquinha Não vou ficar só dentro da barraca, não O Cauê foi pegar água E, gente, eu não ententejei Gente, tomei um banho pra praia Muito renovada O Cauê tá surfando Eu tô aqui na areia Ouvi um reguizinho Que eles diriam E os baile funk Pra uma vida mais hip Tô amando Gente, a gente tá lá no mar Surfando aquele pontinho Pra eu não sei se vocês estão vendo Parece um peixe Cauê saiu do mar Pra tomar banho Pedindo nosso almoço Tô esperando E olha que dia lindo Olha que lindo, gente Eu tô bem cansadinha Porque dia na praia canta mesmo, né? Mais do que em São Paulo Tipo assim, sol A roda do mar relaxa Já tomou banho Estamos aqui num clima super havaiano Gente, vocês não sabem Quando eu fui tomar banho Aí ele falou assim Ah, pede um negócio pra gente jantar Aí eu fui pedir Só que eu entendi ele falando assim Ah, é arroz, feijão, não sei o que E aí eu cheguei na hora do caixa Eu não lembrava o que era Oi, eu falei Oi, eu falei Aí eu li lá Paulista Não sei o que camarão É uma paulista Aí eu, ah, deve ser Porque paulista é arroz e feijão Gente, não era Eu quis pedir tudo errado Aí chegou um camarão Com o cabelo de tudo pra gente Não foi dessa vez o pedido Vem no mar Vem, parece que saltou da praia Pra pôr, sem ser boa Ai, que horror Não, mas tá uma delícia Que engorda Para de ser assim Tá gostoso Que lindo Esse dia é maravilhoso Tá gostoso? Bom, gente Mas então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Comenta aqui embaixo E não esquece de me seguir Lá no meu Insta Arroba Minha Noveline Borges Pra ficar mais pertinho de mim Porque lembrando Antes de eu postar as coisas Aqui no canal Eu posto primeiro lá no Insta Então em vez de você me acompanhar Só aqui no YouTube Vai me acompanhar lá Vai virar minha best friend Em tempo real Então, gente Foi esse o vídeo Comentem aqui embaixo Outras ideias de vídeos Que vocês querem assistir Comenta também Se você gostou desse vídeo Que você assistiu Se você comentar Que você gostou Eu vou gravar mais conteúdos Desse tipo Mais conteúdos de viagem Eu vou pesquisar Alguns passeios pertinhos De São Paulo Que não gasta tanto Que dá pra você E eu vou ir E eu vou gravar pra você Bom, gente Mas então é isso Comenta muito aqui embaixo O que vocês acharam E vai sair o quarto episódio E vai sair o quarto episódio Dessa série Sábado no canal É isso, então Um beijo E assiste os outros vídeos Que eu vou deixar linkado aqui embaixo O primeiro e o segundo episódio Se você ainda não assistiu Tchau